Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 30 de novembro, último dia do mês de novembro, né, de 2020. Depois a gente começa no último mês do ano, né. Mas antes de começar a dar os palpites aí, eu quero dar aquele abração aí ao meu grande amigo Adair, que salvou. Ele me salvou numa peça de alcatra inteira, porque foi trezentão agora no carneiro na 325. Eu já estava com o palpite não está nada esse carneiro. Falei assim, eu vou na do Adair, aí 50 centavos, 300 quantos, já dá uma peça de alcatra inteirinha pra nós dergustar. Muito bem Adair, e esse Adair é bom, rapaz, quando ele firma numa milhar ele vai até ganhar. E a experimentinha está bonita. Então valeu aí, viu Adair. Vou saborear uma alcatra agora, mandando aquele abração aí pra Brasília de Minas. Adair 8325. Muito bom. Mas vamos ver aí. E o danado do galo. Ih, agora o outro também começou do lado de cá. É um problema sério esses galos. Só começar a falar alguma coisa aqui que é... Que eles começam. Rapaz, ó. Ah não, achou que era uma borboleta. Mas não é borboleta não, tem um sabiá bonito ali, rapaz. Cadê ele? Está moitado ali, ó. Muito bom. Aí meu amigo José Apolido. Bratinha está ali, ó. Olha lá. Tem um sabiá ali no meio ali, ó. Capitano Minhoca, danadinho. Cadê ele? Olha lá, ó. Viu? Queria filmar o danadinho, ele foi embora. Mas já deu palpite, ó. Cachorro, águia e galo, hein? Bom. Então vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Aqui, ó. 730 do camelo. 703 do avestruz. 529 do camelo. Aqui. 932 do camelo. 532 do camelo. Aqui, ó. 812 do burro. 009 do burro. 711 do burro. Na esquerda da tela aí. Você vai ficar aí com o telefone aí da minha amiga Maria da Sorte. Popular Maria da Sorte. E também do meu amigo Pé Quente. da Popular Loterias. Bom, só amanhã. Vamos lá. As dezenas dominantes, ó. 3003 0033. Os bichos do dia, ó. Camelo, burro, avestruz, vaca e cobra. Tá aí algumas, aliás, boas para o lugar invertido. E tá aí algumas centenas. Ó, então esse terninho aí eu tenho que ficar ligado nele. Águia, cachorro e galo. Esse ele dá um talo na esquerda. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos, ó. Camelo, avestruz, burro, galo, veado e o elefante. E vamos aí a cruzetinha de amanhã. Amanhã é dia 30. Coloquei um cachorrão aqui com a cunha de dezenove. Uma cabretinha aqui com a meia, dois, quatro. Vamos me olhar para jogar invertido, ó. Nove, zero, oito, quatro. Um, três, zero, dois. Cinco, sete, três, meia. Sete, três, zero, oito. Então vamos lá. Um, três, dois, 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 três, um do camelo. Um, três, dois, 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 três, cinco da cobra. Um, três, meia da cobra. Meia, três, um do camelo. Cinco, sete, meia do pavão. Meia, sete, cinco do pavão. Quinhentos e dezenove aí do cachorro. Nove, sãs e quinze da borboleta. Meia, dois, quatro. Aí da cabra. Quatro, dois, meia do carneiro. Amanhã é dia do camelo, ó. Sete, três, zero. Quatro, camelo também, ó. Um, três, um. Ou então com a dois, três, dois. Zero, trinta e um. Quatro, três, dois. Do burro, ó. Quinhentos e dez. Sete centos e doze. Dois, zero, nove. Oito. Um, dois. E do avestruz, ó. Oito, zero, três. Dois, zero, três. Oito, zero, quatro. Nove, zero, dois. Ou nove, zero, um. Beleza? Então tá aí. Os palpites então aí. Aí lá. Ó a danadinha ali, ó. Então tá aí os palpites então aí. Ó. É ele ali, ó. 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 Aí então o palpite, ó. Sabiazão, bonita. Tudo bom. Então, ó. Um ótimo restinho de domingo aí pra galera. Olha essa taioba como é que tá bonito, ó. Olha só. Tudo igualzinho, ó. Taiobinha com anguia chique, né? Tudo bom. É um ótimo restinho de domingo aí pra galera aí. Um forte abraço a todos aí. E boa sorte!